Vem vêem, vem veem, vem Que mulher que tem falo Pois alemão sabe se brotar passa a mal Tá tudo fluendo aqui na firma O baile lutadão, quero ver Fala má Então tua dura Os menores da atividade tá na postura Os amigos tá no pote, olha a centura Vale da firma, é mídia, muita estrutura Brota aqui na firma, ó E pode esparar pra todo mundo Colamos lá nos alemães, quebramos tudo Quem tenta com o monte tá maluco Isso é tropa do moleque pra caralho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem De um leque de carro Os alemão sabe se grossa, passa a mão Tá tudo fluindo aqui na firma O baile lotadão, quero ouvir falar mal Então tô atura, os menores da atividade Tá na postura, os amigos tá no pote Olha a centura, vale da firma, é mídia, muita estrutura Brota aqui na firma, ó E pode esparar pra todo mundo Colamos lá nos alemães, quebramos tudo Quem tenta com o monte tá maluco Isso é tropa do moleque pra caralho Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito O DJ é o Berpoa